E aí pessoal, vamos então aqui a análise da obra do romance Dois Irmãos do Milton Atum, um romance que foi publicado no ano de 2000 e antes de começar propriamente os 12 capítulos numerados, nós temos uma espécie de prólogo em que uma das personagens que é a Zana, a Zana que é a mãe dos gêmeos, ela está ali no leito de morte e ela quer saber se os filhos, que são os gêmeos, o Omar e o Iacubi, se eles já fizeram as pazes, certo? Por quê? Porque os filhos dela, os gêmeos, eles viram rivais tipo Exaú e Jacó, tipo Pedro e Paulo lá do Machado de Assis, Abel e Caim, ou seja, gêmeos que não fazem as pazes, viram inimigos, o que claro vai desagradar muito a mãe que é a Zana, mas ela também tem muito de culpa nessa relação pelo mimo excessivo em cima, a gente vai ver isso aí, né? E aí claro que a Zana, ela pensa mais no filho caçula que é o Omar, que é o preferido ali dos gêmeos, né? Que é o mimado, o blindado de certo modo. Então a gente pega aqui esse prólogo como se fosse um finalzinho do livro, porque o Omar estava sumido. Então a gente vai ter aqui um narrador em primeira pessoa, que é o Nael, filho da empregada Domingas. Eu já estou antecipando aqui o nome dele, porque o nome dele, para quem está lendo, só é revelado lá no final, tá? Ele é um narrador, narrador-personagem, e aí o Nael está se lembrando exatamente da Zana, o amor que ela tinha pelo gêmeo Omar, e também lembra da morte da Zana. Diz o Nael, eu não vi a Zana morrer, eu não quis vê-la morrer. Mas lembra exatamente de uma frase dela no hospital, reparem, meus filhos já fizeram as pazes? Ninguém respondeu. Claro que nesse ninguém respondeu, nesse silêncio, fica aquela inferência, né? De que não, eles não fizeram as pazes. Então o rosto quase sem rugas de Zana desvaneceu. Então ali, reparem que ninguém respondeu, porque eles não fizeram as pazes. Então aqui a gente já tem um pouco dessa antecipação do enredo desse romance Dois Irmãos, né? Gêmeos, que vão brigar até o final aqui, aquela questão de rivalidade, tá? Então agora, propriamente, nós vamos entrar nos 12 capítulos numerados, depois desse pequeno prólogo, certo? Então vamos lá. Quando Iacube chegou do Líbano, o pai, que é o Halim, né? Foi buscá-lo no Rio de Janeiro, o cais da Praça Mauá. Então nós estamos aqui em Manaus, tá? Que vai ser chamado da Cidade Flutuante aí. O pai é o Halim, que vai lá buscar então o filho dele, o Iacube, um dos gêmeos. Só que o Iacube, ele foi mandado então lá pro Líbano. Ele ficou 5 anos, dos 13 anos aos 18 anos. E agora ele estava voltando. Não era mais o menino, mas o rapaz que passara 5 dos seus 18 anos no sul do Líbano. O pai lamentou a penúria em que estava Manaus, a penúria e a fome durante os anos de guerra. Então aqui a gente tem essa obra se passando um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Agora nós estamos em Manaus, né? E até que bom lembrar, o Halim, ele é casado com a Zana. Eles têm os gêmeos, o Iacube e o Omar. E depois de 4 anos nasce a Rânia. Então eles têm 3 filhos, tá? Omar, o caçula, o gêmeo que nascerá poucos minutos depois. Então aqui já está nos antecipando, né? Iacube e Omar, gêmeos. Só que o Omar vai ser chamado de caçula aqui, tá? E o Halim agora que foi buscar o Iacube, depois desses 5 anos de separação, já que o filho foi mandado para o Líbano, ele está agora preocupado porque vai ter o reencontro. E a gente vai entender que houve essa separação entre eles, porque havia um conflito entre eles, tá? Reparem que a separação aconteceu um ano antes da Segunda Guerra, quando os gêmeos completaram 13 anos de idade. Halim queria mandar os dois para o sul do Líbano. Mas a mãe, a Zana, relutou e conseguiu persuadir o marido a mandar apenas o Iacube. Durante anos, Omar foi tratado como filho único, o único menino. Ou seja, né? O Omar foi tratado como filho mimado. E agora, depois de 5 anos, o Iacube está voltando. Está com 18. E aí, claro que a mãe também está esperando ali, né? Radiante, cheia de si, esperando o gêmeo que se ausentara por capricho ou teimosia de Halim. Bom, aqui a gente tem um pouco, né? A descrição dos gêmeos agora, ó. Rosto angulosos, os mesmos olhos castanhos e graúdos, o mesmo cabelo ondulado e preto, a mesmíssima altura. Então, agora a gente vai começar a saber um pouco mais dessa infância deles também. Lembrar que o Omar, o caçuleiro, era mais corajoso. O Iacube, menos, né? Reparem, o Iacube aqui tremia de medo, acovardado, ao ver o caçule Omar desafiar 3 ou 4 moleques parrudos. Iacube se escondia, mas não deixava de admirar a coragem de Omar. E aí, agora a gente começa a entrar um pouco, né? No motivo da separação entre eles, né? Porque tinha ali os bairros de carnaval no sobrado de Sultana Benemur. E os dois tinham 13 anos. E o que aconteceu de importante nesse bairro aí? Porque o que aconteceu nesse bairro de importante vai ser o motivo da separação deles, né? Iacube quis ficar até meia-noite. Porque uma sobrinha dos reinoso, a menina loirada, que é a Lívia, corpo alto de moça, estava ali. E o Iacube está ali interessado nela, né? A Lívia, a menina prateada, né? Estava linda, toda pintada. Só o que aconteceu? A mãe, a Zana, diz assim, ó. Iacube, leva tua irmã Rânia para casa. Podes voltar depois. Ele, Iacube, obedeceu. Acompanhou Rânia até o quarto, esperou a dormir e voltou correndo lá nesse sobrado onde estava acontecendo o baile. Só que quando ele volta, o que está acontecendo? Quem é que estava com a Lívia? O caçula, o Omar. Aí, claro, o que nos diz o Nael? O Iacube odiou o baile. Reparem que ele vai botar agora, abrir aspas ali, como se fosse, né? A fala, o discurso direto de Iacube. O Iacube, ó. Odiei as músicas daquela noite, os mascarados. E odiei a noite, contou Iacube a Domingas. Então, aqui, reparem, a Domingas é a empregada, já aparece aqui, empregada da casa, a mulher de confiança ali da família, tá? E ela é mãe do narrador, mãe do Nael, que está nos narrando. Então, é importante lembrar aqui que a Domingas exerce um papel muito importante, né? Porque ela que está, como ela viveu tudo ali, ela completa as histórias, as lacunas ali que o Nael precisa. Ou seja, o narrador, para conseguir fazer essa obra, ele tem que saber alguns detalhes. Então, ele fica perguntando para a própria mãe, né? A Domingas, que ela tem a empregada, a mulher de confiança da casa, tá? Reparem, não entendia por que Zana não ralhava com o caçula. Ou seja, Zana não brigava com o Omar. E não entendeu por que ele, o Iacube, né? E não o Omar, que teve que viajar para o Líbano dois meses depois, tá? Bom, então, a gente já fica sabendo, né? Um pouquinho que foi por uma briga que houve exatamente por causa de uma menina alívia. Depois a gente vai ver que foi uma briga mais agressiva, certo? Bom, o Halim, então, está trazendo agora o Iacube de volta, né? Foi buscar no aeroporto e tudo mais. Rania, reparem, a irmã, né? Hipnotizava-se com a presença do irmão. Uma réplica quase perfeita do outro, sem ser o outro. E aqui a gente vai ver que a Rania, a irmã dos gêmeos, né? Ela é extremamente apaixonada por eles. É apaixonada mesmo, tá? Bom, aí o texto fala um pouquinho sobre esse momento histórico de Manaus durante ali a Segunda Guerra Mundial. Fora assim durante os anos de guerra, Manaus às escuras, seus moradores disputando um naco de carne, um pacote de arroz, feijão, sal ao café. Havia até racionamento de energia. Bom, então, chegou o Iacube, os vizinhos ali já surgem, né? Para ver a volta dele e tudo mais. Alguém disse que ele era mais altivo que o irmão. Só que acontece, já vem a Zana e discorda. A Zana diz, não, 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 não é bem assim. Reparem, então, que a gente vai ver sempre a Zana se metendo, protegendo, blindando o Omar. Era quase meia-noite quando o caçula entrou na sala. Então, reparem, agora está o problema todo aquele que o Halim tinha pensado. Bom, cinco anos de separação e agora vai haver a aproximação entre eles. Então, ali chega agora o Omar. E quando ele chega, a Zana já pega, já abraça o Omar. Sabe, aquele carinho extremamente excessivo ali. Ambos entregues a uma cumplicidade que provocou ciúme no Iacube e inquietação no Halim. Ou seja, o jeito que a Zana abraça o Omar que chegou, o Iacube acha estranho aquilo ali, né? Já tem um ciúme porque, tipo, eu sou aquele que ficou cinco anos longe. Esse paparico devia estar sendo colocado para mim. E o Halim, que é o marido que está olhando aquela situação ali, né? Com o próprio filho, tá? E aí o Omar chega, o Omar é provocante. Eles já perguntam aí, sobrou alguma coisinha aí dessa festa do meu irmão, né? E o que faz a Zana? Já vai lá e blinda. Ai, o meu Omar é brincarião. Zana tentou corrigir. Mas não se abraçaram. Reparem, cinco anos de ausência do Iacube. Os dois irmãos ali, frente a frente, não se abraçaram. O que realmente os distinguia era a cicatriz pálida em meia lua na face esquerda de Iacube. Bom, depois a gente vai entender, né? Que essa cicatriz, na verdade, está ali por causa do Omar. E é o motivo da separação. Então, reparem o que diferencia bem os dois, né? É que o Iacube tem uma cicatriz em forma de meia lua na face esquerda. Bom, o que o Nael, o narrador, diz, né? Lembrando, é um texto narrado em primeira pessoa, pelo filho da empregada. Que depois a gente vai ver, né? Que acabou estudando, virando professor, escritor aqui com esse livro, né? Então, uma ascensão muito bonita desse narrador, que via tudo ali com olhos de medo, né? Porque ele era o rejeitado, o chutado ali e tudo mais, né? Então, a gente vai ver isso aí, tá? Só que o seguinte, a mãe dele, a mãe do narrador, é a Domingas. E um dos gêmeos transou com a Domingas. Um dos gêmeos é o pai do Nael. E o Nael está tentando nos decifrar esse mistério agora, tá? Então, já fiquem atentos nisso aí. O que o Nael diz? Foi Domingas quem me contou a história da cicatriz no rosto do Iacube. Então, lembrando que a Domingas, aquela exerce um papel importante na história. Ela é um pouquinho mais velha do que os gêmeos. A Domingas, então, era a empregada da casa. Presenciou muitas cenas. E quando o Nael quer reconstruir essa história toda, claro que a Domingas aqui exerce o papel importante de ser essa testemunha que vai dizer para o Nael tudo o que aconteceu. Ela tinha acesso a tudo aquilo ali. Reparem, Domingas escutava conversas, as refeições da família e o brilho da casa dependiam da Domingas. E o que diz o Nael a minha história? Esse livro que eu estou mostrando para vocês também depende dela. Depende da Domingas, tá? Porque exatamente a Domingas conta aquilo que o Nael não sabe, certo? Bom, agora vamos lá. Vamos para a cena da cicatriz. Tem ali, onde eles estão, o cinematógrafo ambulante. Ou seja, aquele que passa com a questão de exibição de cinema. Ambulante, tá? Estelita avisava as mães da vizinhança que haveria uma sessão de cinema em sua casa. Então, todos os meninos, as meninas, eles se arrumavam para ir para esse cinematógrafo, né? E aí, claro, os gêmeos vão. Todos arrumadinhos, bonitinhos. Ali a Domingas vai levar eles e tudo mais, né? Ok, só que quando eles estão vendo, a Lívia, a menina prateada, está exatamente sentada entre os dois. E, tipo, rindo para os dois. Porque, como os dois são parecidos, né? Muito parecidos ali, ainda não há cicatriz, né? Então, me parece que ela está rindo, tipo, qual dos dois, né? E o Omar, aí ficou cheio de ciúme em cima, exatamente, da Lívia, também está olhando para o Iacubi. E reparem, mas ela, Lívia, gostava mesmo, era dos gêmeos, ela gostava dos dois. Só que o Iacubi reservou uma cadeira para a Lívia e o Omar desaprovou. E o que acaba gerando ainda? Uma pane no gerador apagou as imagens. E, nesse meio tempo, o que vai fazer o Omar? O Omar vai lá pegar uma garrafa estiraçada e o que ele vai fazer? Vai, então, rasgar a face do próprio irmão. Uma pane no gerador apagou as imagens, alguém abriu uma janela e a plateia viu os lábios de Lívia grudados no rosto de Iacubi. Ou seja, reparem, né? Deu a pane, a Lívia foi lá e acabou, ela e o Iacubi se beijando. Depois, o barulho das cadeiras atiradas no chão e o estouro de uma garrafa estiraçada e a estocada certeira rápida e furiosa do caçula no próprio irmão. Então, vamos entender, né? O Iacubi estava afim da Lívia, lembrem naquela festa, foi levar a Rânia lá por ordem da mãe, voltou e o Omar estava dançando com ela. Certo. Bom, o que vai acontecer? Nesse cinematógrafo, a Lívia está sentada entre os dois, olhando para os dois, rindo para os dois. Ok. O que vai acontecer? O Iacubi, ele é um pouquinho, como a gente pode dizer, né? Ele é mais gêntrima, ele foi lá, reservou uma cadeira, o Omar já não gostou, deu pane, ficou todas escuras e quando o Omar olha, a Lívia está beijando o rosto do Iacubi. E aí a gente faz a inferência, a irritação dele, quebrando uma garrafa, pegando essa garrafa e dando uma estocada certeira no próprio irmão. O Omar, ele fica com o caco de vidro na mão, né? E o Iacubi está com o rosto todo ensanguentado. Reparem, a cicatriz já começava a crescer no rosto de Iacubi. Zana culpava Halim. E o que o Halim dizia? Nada disso. Zana, tu tratas o Omar como se ele fosse o nosso único filho. Então, aqui nós temos esse problema, foi uma violência aqui gigante, né? De irmão para irmão, aqui uma cicatriz que vai levar para o resto da vida. Deu 13 pontos e o Iacubi teve que conviver com as piadas, né? O pessoal chamando ele de cara de foice e tudo mais. Então, tem que aguentar tudo isso, né? Então, o Halim decidiu a viagem à separação. Essa distância que promete apagar o ódio e o ciúme. Aquela ideia, né? Vamos separar os gêmeos. Aí, esse tempo vai passar. Eles vão amadurecer. Vamos ver que isso era uma coisa de criança, né? E aí, a gente fica sabendo, claro, né? Que o escolhido para fazer essa viagem para o Líbano foi exatamente o Iacubi, que vai com 13 anos. E depois de 5 anos, com 18, estava voltando, tá? E aí, a Zana, ela começou a escrever um monte de carta e tudo mais. Um monte de carta, um monte de carta. E o Iacubi não respondia. As raras notícias sobre a vida de Iacubi eram transmitidas por amigos ou conhecidos que voltavam do Líbano. Mas, muita coisa do que aconteceu, diz o Nael, eu mesmo vi o narrador. Porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e às vezes distante. Mas fui o observador desse jogo e presenciei muitas cartadas até o lance final. Reparem, né? Que o Nael, ele é, na verdade, neto do Halim e da Zana. Ele é neto. Mas vai ficar assim, meio escanteado. Tem o quartinho que tu entra pelo quintal. Então, por isso que ele diz, né? Ele meio que assistiu de fora e às vezes distante. Apesar de, no sangue, né? Ser ali neto do Halim e da Zana. Então, o que ele faz? Muita coisa ele viu. E o que ele não viu, ele consegue completar. A partir do quê? A partir da própria Zana. A partir do próprio Iacubi. A partir do próprio Omar. A partir do próprio Domingas. Certo? Então, a partir da própria Hanna. Que ele vai conversando e vai completando toda essa cena aí. Coisas que ele não viu, tá? Então, lembrando, né? O Nael. Quando ele diz que é distante também. Porque ele tinha um quartinho. Era no quintal. Os gêmeos não. Tinha o quarto dele. Estudavam nos colégios melhores. No colégio dos padres, né? Então, assim, essa diferença toda aqui é bom sempre salientar, tá? Bom, lembrando, né? Que o Iacubi tem essa cicatriz agora. Recebia essa gozação dos colegas. Ah, cara de foice e tudo mais, né? E agora a gente tem o Iacubi de volta. Com 18 anos. E o que acontece? Ele meio que renuncia a tudo. Ele não vai nos bairros. Não vai para as festas. Não vai para a rua. E o que ele faz? Ele mergulha na matemática. Ele mergulha no estudo. Certo? E há uma grande diferença entre o Omar. O Omar é aquele burrão. É aquele que mata a Alda e tudo mais, né? Reparem. O outro, o caçulo, o Omar, exagerava as audácias juvenis. Gazeava lições de latim. Matava a Alda, né? Transgressor dos pés ao gogó. Ao contrário do Iacubi, tá? O Iacubi está estudando. E aí o Omar voltava sempre tarde, bíbado. É aquele cara que anda de cueca pela casa e tudo mais. Vai sendo reprovado nos estudos. Só que é a mesma história, né? O pai indignado reprende, reprova. Só que vem a mãe, a Zana. E aí alivia, abraça e tudo mais, né? Até que a gente tem aqui uma cena também forte, que marca bem o Omar. O Omar, essa agressividade dele. Reparem, né? Que o Omar, ele vai ser expulso do colégio porque ele agrediu um professor. Acertei em cheio o professor de matemática. Ele está falando para o próprio pai, o Halim, né? Diz o Omar. Eu acertei em cheio o professor de matemática. O mestre do teu filho querido, o Iacubi. E aí reparem, o caçula expulso pelos padres. E aí o que aconteceu, né? No colégio dos padres, como ele agrediu um professor de matemática, ele vai ser expulso. E para onde é que ele vai? Ele vai para o Liceu Rui Barbosa, chamado de o Águia de Aia, né? Mas o apelido era bem menos edificante. Qual é o apelido desse Liceu Rui Barbosa? Galinheiro dos Vândalos. E a Escória de Manaus o frequentava. Então reparem, né? Que o Omar é expulso de um bom colégio ali, né? Que é o colégio dos padres. E vai ter que entrar agora nesse galinheiro dos vândalos ali. E quando ele está nesse colégio novo, ele fica ali se vangloriando. Ah, eu bati, eu agredi um professor, né? Então vamos ver como é que foi essa agressão, ó. Bolislau, que é o professor de matemática, fez a pergunta dificílima. Em resposta ao silêncio do aluno Omar, zombou. O professor zombou do aluno. O caçula se levantou, caminhou para o quadro negro, parou cabisbaixo diante do gigante professor Bolislau, deu-lhe um soco no queixo e um chute no saco. Não esquecer a humilhação de um antigo castigo, ajoelhado ao pé de uma castanheira, desde o meio-dia até enxergar a primeira estrela do céu. Bom, ele agrediu. Teve o castigo dele também ali, né? Ficar ajoelhado ao pé de uma castanheira. Mas reparem que agora está no novo colégio. Ele está ali se vangloriando dessa expulsão, de ter batido num professor, né? E qual é o detalhe? O colégio tinha chamado, né? Os pais ali. E o Halim não quis ir. Então a Zana foi lá com a Domingas e tudo mais. E a Zana, dentro daquela ideia de dizer que o Omar é que tinha razão. Esse Bolislau, o professor, errou. Murmurava a Zana, né? No galinheiro dos vândalos não havia nenhuma exigência. Os mestres não faziam chamada e uma reprovação era uma façanha para poucos. Então reparem, né? O livro aqui com vários flashbacks e tudo mais, tentando explicar, né? Exatamente essa questão toda do passado, de conflito entre os gêmeos e a diferença, né? Entre os dois ali, tá? E o Nael, ele ficava pensando, né? Em ter um diploma, ter um estudo para dar, de certo modo, uma liberdade para ele. E o Halim, enfim, né? Aprovando o Nael e tudo mais, que ele estude. O Halim, ele é um avô melhor do que a Zana é uma avó. Porque os dois não dão muita bola para o Nael. Mas o Halim ainda aconselha, fala, se abre para o Nael. Essa é a verdade, né? O Nael também vai estudar depois nesse galinheiro dos vândalos aqui. Reparem que não é dado o mesmo tratamento. um colégio dos padres, um colégio bom para o Nael. O Nael vai ficar também ali, tipo, vai para o colégio da Escória de Manaus, tá? Bom, viajar para São Paulo em janeiro de 1950. Ou seja, então o Iacubi decide que ele vai viajar para São Paulo em janeiro de 1950. E a partida de Iacubi foi providencial para mim. Por quê? Porque o Iacubi vai viajar para São Paulo, vai fazer a vida dele, mas também deixou roupas para o Nael, deixar livros para o Nael, tá? Reparem, quando ele, Iacubi, viajou para São Paulo, tinha uns quatro anos de idade apenas, mas essa idade aqui, imagina, criancinha ainda, né? Mas ele ficaria já formando já um caráter, já olhando para o Iacubi como exemplo, tá? E aí, um pouquinho antes, em 49, o Iacubi então revela que está indo embora ali de Manaus, né? Está indo para São Paulo. Iacubi quase nada revelava sobre a sua vida no sul do Líbano. E é importante isso aí também, né? Porque lá depois ele vai até nos dizer que ele não viveu lá no Líbano. Ele sobreviveu. Foram cinco anos da vida dele quase que perdidos lá, tá? Numa manhã de agosto, por isso que ele se silencia sobre o que aconteceu no Líbano. Numa manhã de agosto de 49, dia do aniversário dos gêmeos, o caçula pediu dinheiro e uma bicicleta nova. Reparem o que o Omar pede? Dinheiro e uma bicicleta nova. E o que o Iacubi pede? Farda de gala para desfilar no dia da independência. E claro que nesse dia de desfile da independência, junta muita gente nas ruas, e o Iacubi com uma farda nova. Enfim, ele faz o maior sucesso ali. A foto dele é publicada no jornal. Então dá todo um ibope para ele ali. Só que reparem, né? Lembrem que o Omar agrediu o padre Bolislau, professor de matemática. E o que ele disse para o Halim, né, o Omar? Ah, o professor querido do teu filho. E o padre Bolislau, professor de matemática, foi quem aconselhou o Iacubi a partir de Manaus. Reparem aqui o que o padre, o professor de matemática, diz. Iacubi, vá embora de Manaus, disseram ao professor de matemática. Se ficares aqui em Manaus, será derrotado pela província e devorado pelo teu irmão. E aí, claro, né, que o Iacubi então decide aproveitar estas palavras aqui do professor, tá? E aqui é legal, né, porque a gente tem também elogio a questão do professor, porque depois a gente vai ver que o Nael é um professor, virou um professor, né? E aqui o professor também, ditando, de certo modo, né, a vida do Iacubi, vendo no Iacubi esse talento para matemática. E não fica em Manaus ali, provinciano, não fica ali a sombra do irmão, de repente, né, vai ter a tua vida. Saia dali e vai ser gigante. E claro que a Zana, a Zana fica indignada com isso. O quê? Tu vai viajar de novo? Eu não acredito. Só que o Halim está feliz, tá? Então, reparem que esse desfile de farda no dia da independência é basicamente a despedida do Iacubi. Halim havia melhorado de vida nos anos do pós-guerra. Vendia de tudo um pouco aos moradores. E aí, a gente tem agora, né, uma despedida do Iacubi e o Omar faltou ao jantar de despedida do irmão. Ia permanecer ali, mas o outro tivera a coragem de partir. Reparem, né, que se a gente pegar aqui no mundo mais antigo deles ali, naquela questão toda da infância, lembrar que o Iacubi era mais acovardado e o Omar era o corajoso. Só que agora, quem é que tem a coragem de pegar, sair ali, viajar e tentar a vida é o Iacubi, não o Omar. Então, por isso que o Omar está dizendo ali, né, o outro, o Iacubi, é quem teve a coragem de partir. E qual é o detalhe? Lembrem da Lívia, a menina prateada, aquela que tinha grudado os lábios no rosto do Iacubi, provocou a ira lá do Omar, ela vem para a despedida do Iacubi. Só que, claro, quando ela entra, a Zana já olha para ela como se fosse ela o diabo, né? Zana atribui a cicatriz no rosto do Iacubi ao demônio da sedução daquela meninona aloirada. Ou seja, reparem que a Zana não atribui a cicatriz ao filho agressivo dela, que é o Omar, mas sim a Lívia, tá? Então, ela está ali irritada com a Lívia. E aí, o que faz, né? O Iacubi pega, leva a Lívia até o quintal, sumiram no matagal dos fundos, demoraram, Iacubi acariciava o ventre e os seios da mulher, adiando a despedida. Iacubi depois entrou sozinho na sala, o pescoço com arranhões e marcas de mordidas. Então, aqui, né? Aquela questão que ele está com a Lívia ali, né? Bom, vamos para o capítulo 2. Agora, a gente vai saber um pouquinho mais sobre quem, sobre Halim, sobre Zana, como é que eles se conheceram, tá? Reparem, por volta de 1914, Galib, que é o pai da Zana, inaugurou o restaurante Bíblos no térreo da casa. E esse Galib aí era viúvo e qual é o problema? Ele tinha a filha dele, a Zana, e a Zana só tinha 15 anos. Bíblos, o restaurante, foi um ponto de encontro de imigrantes libaneses, sírios e judeus marroquinos que moravam na Praça Nossa Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a rodeavam. Quem indicou o restaurante ao jovem Halim foi um amigo que se dizia poeta, um certo Abbas. Halim passou a frequentar o Bíblos aos sábados. E aí, quando ele vai frequentando o restaurante Bíblos, ele começa a ficar de olho na filha do Galib de 15 anos, que é a Zana. E o Halim se apaixonou pela Zana. Abbas, o poeta, sugeriu que desse a Zana um gasal, não um chapéu. Reparem, o poeta Abbas chega no Halim e diz, Halim, tu quer conquistar a filha do Galib? Não dá para ela um presente físico, por exemplo, um chapéu. Dá um poema para ela. Aí o Abbas escreveu em árabe um gasal com 15 dísticos, tipo 30 versos, que ele mesmo traduziu para o português. E aí o Halim pega esse papel com o poema ali, e deixa no restaurante. Tipo, ele não tem vergonha de entregar e deixa ali. Só que ele vai no outro dia, e aí o Galib devolve, ó, Halim, tu esqueceu aqui e tudo mais. E aí, no outro dia estão conversando, o Halim e o Abbas, e o Abbas quer saber, e aí, Halim, tu entregou os poemas? Não, eu deixei lá. Só que me entregaram no outro dia, tá? E aí o que diz o poeta Abbas? Legal agora, né? Ó, os gasais são convincentes, a poesia é forte, a paciência é poderosa, mas o coração de um tímido não conquista ninguém. Então vamos dar um jeito nisso aqui. Então o que faz o Abbas embebeda o Halim? E aí como é que entra o Halim lá no Bíblos? Halim entrou cambaleando no Bíblos. Ele deu três passos na direção de Zana, aprumou o corpo e começou a declamar os gasais um por um. Qual é o resultado desse atrevimento, né? E dois meses depois voltou como esposo de Zana. E aí qual é a ideia, né? As cristãs maronitas de Manaus, velhas e moças, não aceitavam a ideia de ver Zana casar-se com um muçulmano. E aí começam a falar mal do Halim, faziam fofocas, né? Galib reagiu, enxotou as beatas que deixassem a sua filha Zana em paz. Já havia decidido casar-se com Halim, mas quais são as exigências da Zana? Mas tinham de morar em casa, nesta casa, e dormir no quarto dela. Zana fez a exigência ao Halim na frente do pai e fez outra. Tinham de casar diante do altar de Nossa Senhora do Líbano com a presença das maronitas e católicas de Manaus. E aí se casam e tudo mais, né? E o Halim, cheio de paciência, apaixonado sempre, e na cama é um terrível, né? Reparem o que o Nael vai dizer. Mas ele era um demônio na cama e na rede, na questão sexual. Ele, Halim, diz o Nael, me contou cenas de amor com a maior naturalidade. E na questão toda de lua de mel, não viajaram. Quando voltaram ao restaurante Bíblos, Zana sugeriu ao pai que viajasse para o Líbano. Ou seja, agora que a Zana se casou, ela diz, pai, tu já trabalhou bastante, mas volta lá para o Líbano, visita o que tu tem para visitar, né? Só que o pai acaba indo para lá e não volta porque ele acaba falecendo lá. Em Bíblos, dormindo na casa perto do mar, ele, o Galibe, morreu. E aí a Zana fica agora que já estava sem mãe, agora está sem pai, está com o marido ali, o Halim, né? Mas ela começa a sofrer demais, chora, 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 e aí ela pega, olha para o Halim e diz, agora, meu marido Halim, eu sou órfão de pai e mãe, quero filhos, pelo menos três, pelo menos três. E aí o capítulo aqui, ele vai finalizar com o Halim se queixando da ida do Iacubi para o Líbano. Reparem o que o Halim diz para o Nael, a minha maior falha, Nael, foi ter mandado o Iacubi sozinho, mas Zana quis assim, ela decidiu. Claro que ela não quis, né? Ficar longe do Omar, o caçula, né? Bom, no capítulo três, reparem, Iacubi já em São Paulo comunicou à família que havia ingressado na escola politécnica. Em primeiro lugar, babai, escreveu ele brincando. Então reparem, né? Aqui um grande estudioso, Iacubi, tá? Primeiro lugar na escola politécnica. E uma carta de Iacubi pontual chegava de São Paulo no fim de cada mês. Zana fazia da leitura um ritual. Então quando vinha, né? Essa carta do Iacubi, eles se reuniam ali, liam, faziam um ritual, né? E o que faz o Iacubi? Ele resume esse mês de vida dele, ó. No sexto mês de vida paulistana, Iacubi começou a lecionar matemática. Reparem, né? Um prodígio. Abreviou as cartas. O jovem professor Iacubi noticiou seu ingresso na Universidade de São Paulo. Não ia ser matemático, ia ser engenheiro. Só que qual é o detalhe? O Omar, o caçula, não quer nem saber das cartas do irmão, tá? E aí, claro, quando o Iacubi anexa fotos junto ali, tudo mais, né? O Omar passa a ficar rindo das fotos, tá? O duelo entre os gêmeos era uma centelha que prometia explodir. Então, reparem o que já diz aqui o Nael, né? É coisa que ainda vai dar pano pra manga, tá? Bom, e o Harim, então, ele vai dizer, né, pra nós que, na verdade, tá dizendo pro Nael, né, que os gêmeos, eles não nasceram logo após a morte do Galibe, né? A Zana ainda queria aproveitar um pouco a vida, aquela coisa toda jovem ainda, né? A infância de Zana em Bíblos, interrompida aos seis anos, quando ela e o pai embarcaram para o Brasil. Então, ela sugeriu que abrissem um pequeno comércio na Rua dos Barés, fechariam o restaurante, porque todos aqueles clientes, e aí toda aquela galera aqui ali, né, enfim, às vezes mal educada, pornográfica também, Todo aquele, aquele grupo de clientes ele lembrava o pai. E o Harim concordou, então, vamos fechar o restaurante, vamos abrir um pequeno comércio, vender coisas, né? Bom, e agora, reparem, como é que chega a Domingas? Na época em que abriram a loja, uma freira, irmãzinha de Jesus, ofereceu ao casal Harim Zana uma orfa, já batizada e alfabetizada, que era a Domingas. E aí, reparem, né, que a Domingas vai sofrer essa relação aqui de ser empregada, de muitas vezes ser humilhada, ali, uma relação meio sórdida, né? Mas, enfim, ela vai ter acesso a tudo ali. E, claro, que se ela chega ali, ela é mais velha que os gêmeos, obviamente, né, que ainda não nasceram, tá? Bom, o Nael diz, né, que o Harim não queria filhos, tá? Só que a Zana tá ali, né? Quer dizer que vamos passar a vida sozinhos neste casarão? Nós dois e essa indiazinha no quintal, indiazinha, é a Domingas. Três filhos, querido, três. Harim se assustou ao ver os dois dedos da parteira anunciando gêmeos. Nasceram em casa e omaram uns poucos minutos depois, o caçula. O que adoeceu muito nos primeiros meses de vida, o que cresceu cercado por um zelo, um cuidado excessivo, um mimo doentio da mãe, e a mãe via na compreensão frágil do Omar a morte iminente. Zana não se despegava dele, e o outro, o Iacubi, ficava aos cuidados de Domingas. Então, aqui a gente tem essa ideia, né, de que nascem os gêmeos aí, o Omar, ele nasce adoentado, por isso que a Zana cria um zelo excessivo, enquanto que o outro, o Iacubi, fica aos cuidados da Domingas, né. Bom, e quatro anos depois vai nascer a Rania. Quando os meninos nasceram, Harim passou dois meses sem poder tocar no corpo de Zana, e aí, claro que para ele é muito difícil isso, né, porque agora ele tem os concorrentes ali, os próprios filhos, né, e ele deixa de ser o foco da Zana, né, e desde cedo, aqui é legal ver, né, que o Omar já aprontava, ele se cria como um menino mimado, rebelde, irritado, ele, Harim advertia a esposa Zana sobre o excesso de mimo com o caçula. Então, parece que o Harim, ele já estava, né, pensando, olha, isso aí vai dar problema, né. Bom, o que que diz o Nael? Eu não sabia nada de mim, como vinha ao mundo, de onde tinha vindo. Repare os silêncios, os silêncios aqui, tá, e por quê? Qual é o detalhe desse silêncio? Anos depois eu desconfiei, um dos gêmeos era o meu pai. Domingas, a minha mãe disfarçava quando eu tocava no assunto, deixava-me cheio de dúvida. Muitas vezes ela ensaiou me dizer quem era meu pai, mas titubeava, hesitava. Então, ali, né, quando, basicamente, o Nael sente que a Domingas está para dizer quem é que é o pai, ela desviava o assunto, tá, e tem uma vez que o Nael diz, né, que os dois saíram ali, ele e a mãe, né, a Domingas, e ela vai contando detalhes e tudo mais, a morte do pai da Domingas, a ida dela para o orfanato, que ela pensou em fugir do orfanato, né, então ela está se abrindo ali, mas à medida que volta para casa, ela vai meio que, né, se calando. No meio da noite, eu acordei com a voz da minha mãe, se eu gostava de Yacubi. Reparem, se eu gostava de Yacubi, a Domingas largou essa frase. Por pouco ela não teve força ou coragem para dizer alguma coisa sobre o meu pai. Então, o Nael fica nesse jogo de perceber qual é a condição, o comportamento da Domingas frente ao Yacubi, qual é o comportamento da Domingas frente ao Omar. E o que que pensa ali o Nael, né? Filho da empregada. Um dos gêmeos transou com a empregada. A indiazinha, como diz o texto ali, né? Então, talvez a família tenha feito um pacto de silêncio ali sobre o caso, né? Um pacto qualquer com Zana ou Halim, ela estivesse a minha mãe obrigada a se calar sobre qual dos dois era o meu pai. E aí, reparem que situação, né? Situação de humilhação aqui, né? Que passa a Domingas, que passa o Nael, que passa sem poder ter a oportunidade de ter um pai ali. Porque mesmo que seja, é um dos dois, né? Os dois não estão assumindo, não estão fazendo nada ali, né? São pais ao mesmo tempo ali que a gente vê, né? Que estão presentes na casa, mas ausentes. Se é o Yacubi, já está lá em São Paulo, é ausente de qualquer forma, né? Se é o Omar, mas ausente ainda, apesar de estar ali, né? E agora reparem o contraste, né? Entre os gêmeos. Yacubi já morava em São Paulo havia uns seis anos, ou seja, o Nael deveria estar com uns dez, cada vez mais orgulhoso de si próprio, cada vez mais genial. Naquele ano, 56, o caçula já tinha abandonado o galinheiro dos vândalos e nem falava em estudo. Reparem quanto Yacubi, em outra cidade, gigante, São Paulo, prosperando, engenheiro, cada vez mais genial. O que é o Omar, o caçula? Manaus, abandonou os estudos, certo? Bom, ah, aqui agora, agora o detalhe, né? O Omar um dia levou uma menina para casa e eles bebem, mas fazem assim, o escarcel, deixam a casa virada do avesso. E eu vi o Omar, já homem feito, levar uma bofetada, uma só, a mãozona do pai, Halim. O valentão, o notívago, o conquistador de putas, estatelado sobre o tapete. E o que que fez o Halim? Não contente de dar uma bofetada no filho, acorrentou ele na maçaneta do cofre de aço. E aí o Halim, tipo, dá um castigo no Omar e some por uns dias, né? Deixar ele acorrentado ali. Halim só voltou para casa dois dias depois. E foi só depois do episódio da mulher prateada que Halim decidiu mandar o Omar para São Paulo. Ou seja, né? Depois desse caso aí, o Halim perguntou, não, não, passou dos limites agora e tu vai, Omar, para São Paulo, tá? O teu irmão está lá, o teu irmão está bem e tu está aqui em Manaus, virando o quê? É isso aqui, um notívago, um valentão, um conquistador de putas, né? Então, tu vai para São Paulo. Iacub já estava casado, mas qual é o detalhe? Não revelou o nome da mulher e apenas um telegrama anunciou o casório. Então, o Iacub, ele se casa escondido em São Paulo e eu já vou antecipar para vocês, ele se casou com a Lívia, tá? Então, até entendemos, né? Por que ele não revelou o nome da mulher. A mãe, a Zana, já achava ela como o diabo, né? A menina responsável pela cicatriz e o Iacub em São Paulo agora está com o amor dele, né? Que a Lívia está bem, está genial lá, certo? Então, a gente até entende, né? Ele anunciando o casório sem ter convidado ninguém da família, certo? Em pouco tempo, Rania começou a vender, comprar e trocar mercadorias. Então, a Rania que se interessa, de certo modo, ali pela loja, né? Não respondia as cartas de galanteio enviadas por médicos e advogados. Rania rasgava. Bom, aqui a gente vai entender um pouco também a história da Rania, né? A mãe, nos aniversários e tudo mais, ela sempre convidava algum pretendente para a Rania, só que a Rania não dava bola. E tem um monte de pretendente ali, mandam carta e tudo mais, e o que faz a Rania? Rasga tudo. Depois a gente vai entender por quê, tá? Rania causava repios no meu corpo, diz o Nael, quase adolescente. Eu tinha gana de beijar e morder aqueles braços lá, certo? Então, reparem que a Rania é tia do Nael, né? Essa é a relação aqui, tá? E lembrar que a Rania aqui é apaixonada pelos irmãos. Observa o meu irmão Omar. O que diz a Rania, né? Ó, qual seria o meu marido? Vamos supor, o meu marido ideal. Observa o meu irmão Omar. Agora olha bem para a fotografia do meu querido Yacoube. Mistura os dois e da mistura sairá o meu noivo. Ela nunca encontrou essa mistura. Contentou-se em idolatrar os gêmeos. Então, a gente vê aqui que a Rania também é uma espécie de projeção da Zana. Só que lembrando, né? A Zana, ela tem esse carinho, esse mimo extremamente explícito com os gêmeos, principalmente com o Omar. A Rania, ela se contém mais, ela é mais assim dissimulada nisso aí, né? Bom, reparem, havia rumores de que o caçulo Omar andava cortejando uma mulher mais velha do que ele. E aí, um dia o Omar traz uma namorada ali que vai provocar exatamente assim a ira da Zana, que é a Dária, a mulher prateada, tá? Dária, que belo duelo entre Zana e a pretensa nora Dária. Porque essa Dária aí é aquela mulher que chama atenção. É aquela mulher assim que dança sensualmente, que provoca, que beija, né? O Omar cometiu o erro de trair a mulher que nunca o havia traído, que é a própria mãe. E aí o Omar beija a Dária e a Zana, pumba, né? Fica extremamente irritada. A Zana não quer nem cantar os parabéns, tá? Porque aquilo ali é tipo visto como uma ofensa, mãe, tá? Bom, termina ali o aniversário e tal, e a Zana leva a Dária para um canto e conversa com ela. O que faz? A Dária acaba trocando o vestido. Dária segurava uma sacola onde guardava o traje prateado. Uma mulher humilhada a Dária. Nós soubemos que Dária era uma das mulheres prateadas que se exibiam os domingos na Maloca dos Bares. Eram dançarinas amazonenses, né? E por isso agora, né? Lembrando que a Zana quer que o filho Omar vá para São Paulo. E quando o Omar soube do plano, que estavam querendo que mandar ele para São Paulo, passou vários dias sem aparecer em casa. E aí, o que acontece? Mexe com a mãe. A mãe vai lá e fica descobrindo onde é que mora essa Dária, né? Dária morava com duas tias, as três viviam à beira da penúria. Então, a Dária era uma dançarina que vivia com duas tias, só que as três viviam numa pobreza. E claro, o que faz a Zana? A Zana vai lá e manda o Nael oferecer dinheiro para essas tias sumirem com a Dária. Ou seja, largar o Omar. As tias aceitaram a oferta e Dária sumiu, né? Sumiu. E, tipo, sumiu de tudo. Ninguém sabe onde é que ela estava e tudo mais. Não sabe nem se ela estava viva ainda, né? E aí, a gente tem, então, a ida do Omar para São Paulo. E os livros do Caçula, os romances e poemas que ele lia na rede, caíram nas minhas mãos. Reparem que o Nael se contenta com o resto. Mas é um resto importante, porque são livros, são romances, são poemas. É um resto que não é desprezável, não, né? Desprezível, né? É um resto muito bonito, é um resto cultural aqui. Então, a literatura, reparem que a literatura, os livros, passa a ser algo importante na vida do Nael. Mesmo que seja em forma de resto, mas é importante para ele. E graças a Halim, ingressei no galinheiro dos vândalos. Lembrando, né? A ele, Nael, neto, não foi dado o privilégio de estudar num colégio bom, colégio dos padres. Sobrou para ele onde estudava a Escória de Manaus. No liceu, quando eu entrei, havia vestígios do caçulo Omar. Ex-namoradas, histórias de algazarra, de cenas heróicas, duelos, desafios. E lembrar que o Omar não terminou os estudos, tá? Só que agora o Omar está em São Paulo. E no começo, nos primeiros seis meses, o Omar estuda, é comportado, é totalmente diferente. Era um outro caçulo em São Paulo. Com penetrado, não gaseava, não matava aulas. Esse outro Omar existiu somente alguns meses, tá? E aí, o Iacubi fica sabendo que o Omar está em São Paulo. Só que o Iacubi, ele está curioso, né? O que o meu irmão Omar está fazendo aqui em São Paulo? Como ele aceitou? Porque lá em Manaus, ele era conhecido e tudo mais, né? Aqui em São Paulo, o jeito dele não estudar e tudo mais, ele vai ser só um anônimo ali, né? E aí, então, o Iacubi começa a ser um Sherlock Holmes ali, né? Do irmão. Iacubi conversou com professores, alunos. E o que que dizem? Ó, o teu irmão é estranho. O Omar assistia às aulas com assiduidade, frequentava os laboratórios e estava indo bem. Então, assim, até o Iacubi se surpreende, né? Pô, tá bem. Mas, tipo, seis meses depois, o Omar para de frequentar colégio, abandonou o quarto que ele tinha alugado lá. E o Iacubi começa a achar isso estranho, né? E o Iacubi vai lá, entrou no quartinho de Omar e tinha um mapa dos Estados Unidos ali. Bom, entramos no capítulo cinco aqui, né? Iacubi só revelou a verdade sobre o irmão Omar quando visitou pela primeira vez a família. Então, a gente vai ficar sabendo agora o que que o Omar aprontou em São Paulo, tá? E, claro, quando vem o Iacubi, o Nael gosta muito do Iacubi. O Nael vê o Iacubi como se fosse o homem perfeito ali. Pensei nisto, diz o Nael. Se ele e Iacubi for meu pai, então sou filho de um homem quase perfeito. E eu tentava descobrir qual dos dois tinha traído a minha mãe. Percebia que Domingas ficava nervosa quando o Omar me chamava. Agora, com a visita de Iacubi, ela não saía perto de mim. Então, reparem, há diferenças aqui, né? Entre os gestos, tá? E aí, o Iacubi, ele visita traz livros pro Nael, né? Eles conversam, saem juntos. Zana perguntou a Iacubi por que a esposa não tinha vindo a Manaus. Só que o Iacubi não responde. Porque a gente sabe, a Lívia, né? E a gente sabe que o Iacubi se casou escondido, tá? Aquela que gerou a briga lá toda da cicatriz, né? Bom, e aí então, a Zana, qual é o detalhe? A Zana, ela não tá com o Omar. O Omar tá em São Paulo, possivelmente, né? Depois a gente vai saber que não. Mas, reparem, tem o Iacubi. E a Zana não dá muita atenção ao Iacubi. E o Halim fica louco com isso. Olha o que o Halim diz. Dá um pouco de atenção ao outro filho, Iacubi? Faz anos que não vemos o Iacubi. Olha o que ele conseguiu fazer sozinho em São Paulo. Tem a vida dele, a mulher dele. Rania mimava os gêmeos e se deixava acariciar por eles. Se tornava sensual na presença de um irmão. Então, reparem, né? Que a Zana aqui, a Rania, é apaixonada pelos irmãos, tá? Bom, aí o que vai acontecer? De novo, o Iacubi, os vizinhos, vêm ali. E tem um vizinho, que é o Talibi, que pergunta pro Iacubi. Iacubi, não sente saudades do Líbano? Tu ficou cinco anos lá dos 13 aos 18, tá? E lembrar que antes, o Iacubi, ele não falava nada sobre esses cinco anos passados no Líbano. E agora ele responde. Eu não morei no Líbano, seu Talibi. Me mandaram para uma aldeia no sul e o tempo que passei lá, esqueci. Reparem, né? Foi ruim. Não pude esquecer outra coisa. E aí o Iacubi se calou. E aí, claro, né? Pois o Iacubi começa a conversar com o pai e vai nos revelar o que aconteceu com o Omar lá, ó. Pai, nem São Paulo corrigiu o Omar. O Omar fez pouco de mim e da minha mulher, tá? Por quê? Porque o Omar foi para os Estados Unidos. E lá ele começou a enviar cartão postal, né? De Miami e tudo mais. E reparem que o Iacubi, ele guardou um postal. Reparem o que que diz. Queridos Mano, Iacubi e cunhada Lívia, por que não dão uma voltinha por aqui? Mesmo selvagem, Lusiana é mais civilizada que vocês dois juntos. Mano, a tua mulher, a Lívia, que já foi bonita, pode rejuvenescer com cabelo dourado. Então reparem, né? O que que fala o Omar aqui? Implicando com Iacubi, implicando com a Lívia, E aí o que que diz o Iacubi? Durante cem dias, o Omar foi disciplinado como não tinha sido em quase trinta anos. Mas pai, foram cem dias de farsa. Ele roubou meu passaporte e viajou para os Estados Unidos. Mas pai, ele me roubou oitocentos e vinte dólares. A poupança de um ano de trabalho. Um ano calculando estrutura de casas e edifícios na capital no interior. E o meu irmão, o teu filho, me roubou. Tá? Bom, lembrando, né? A esposa do Iacubi é a Lívia. O que que o Nael diz? Só eu sabia que a Lívia, primeira namorada do Iacubi, tinha viajado para São Paulo a pedido dele. Ele queria manter esse segredo, mas o Omar acabou sabendo. A verdade é que o Iacubi não perdoou os desenhos obscenos que o Omar fez nas fotos de casamento. Então, reparem, né? O que que fez o Omar? Pegou as fotos de casamento, colocou palavrões, desenhou coisas obscenas ali. Então, vamos pensar, né? O Omar já tinha feito a cicatriz. O Omar vai para São Paulo, rouba passaporte, ofende, detona as fotos de casamento, rouba um ano de trabalho do Iacubi. Reparem, destruiu a vida do Iacubi, quase. E aí, o que que vai acontecer? Reparem agora. Iacubi não tinha perdoado a agressão do irmão na infância e a cicatriz. Jurou que um dia ia se vingar. Então, a gente tem essa promessa de vingança agora do Iacubi, tá? E aí, o Omar ainda espalhou para todo mundo que a Lívia não podia ter filhos e tudo mais, né? E a mãe, Zana, orgulhava-se do filho doutor, engenheiro, né? Que é o Iacubi, mas, na conversa com as vizinhas, venerava o Omar. Tu vê, né? Que questão vai venerar o Omar do que ali, né? Nessa época, Rania quis modernizar a loja, decorá-la, variar as mercadorias. E o Iacubi está ajudando ali. O Iacubi mandava dinheiro, né? Tentando ajudar a família. Se a inauguração de Brasília havia causado a euforia nacional, reparem o pano de fundo aqui, né? A chegada daqueles objetos foi o grande evento. E aí, olhem a dúvida do Nael. Iacubi é meu pai, mas também pode ser o caçula, porque o caçula me provoca, se entrega com o olhar. Então, a dúvida aqui, né? Bom, aí o que vai acontecer? O Omar voltou. E a gente vai ter novo envolvimento dele com uma mulher, agora uma mulher estranha, chamada Pau Mulato. O Omar se escondeu com a Pau Mulato. Não a trouxe para casa. Tinha sido domado, dominado por essa mulher aí, tá? E a gente fica sabendo agora que o Omar, de volta a Manaus, ele está tentando fazer alguma coisa. O Omar levou para casa um inglês empetecado, um tal de Wickham ou Weckham, que se dizia gerente de um banco estrangeiro. Um Oldsmobile conversível, prateado, era o carro de Omar. Então, reparem, agora que o Omar está arrumadinho, impecável, está andando de Oldsmobile ali, tá? Só que olha o detalhe. Onde é que ele vai conseguir esse dinheiro? O Wickham era um contrabandista. Não de drogas, tá? Mas de produtos, né? Omar era o braço direito desse Wickham contrabandista. Os dois tinham uma sócia, que é essa Pau Mulato aí. E aí, claro, né? Que a Zana... Tipo, o que está acontecendo? Eu vou descobrir isso aí. E a Zana vai atrás, vai nos portos e tudo mais, vê que o contrabando estava chegando, a muamba toda. Reparem o que vi, ó, chocolate suíço, roupas, caramelos ingleses, máquinas fotográficas japonesas, canetas, tênis, tênis dos Estados Unidos, né? Então, o que faz aqui a Zana? Contrato o Zanuri, que é um olheiro de apaixonados. E esse Zanuri vai seguir aqui o Omar, né? Então, a Zana está pagando ele, está pagando aqui um Sherlock Holmes ali, né? Para trazer o Omar de volta. A senhora tem o outro filho, diz o Omar, tá? Não, deixa eu ver aqui só quem é que está falando aqui agora, né? Ah, aqui é o Omar que está dizendo, o Omar de Zana, para a mãe. A senhora tem o outro filho, o Jacob. Agora é a minha vez de viver, eu e a minha mulher longe da senhora, que é a Pau Mulato, né? Minha mãe também queria o Omar de volta. Eu notava nela um desejo. Repare, né, que agora o Jacob está de novo em São Paulo, e o Omar está meio que escondido com essa Pau Mulato aí, né? E aí, o que que penso, Nael? Será que a minha mãe, a Domingas, também queria o Omar de volta? Mas repare, né? Quem sai perdendo nesse sumiço do Omar agora, com essa Pau Mulato aí, não é só a Zana, é o Halim. Porque o Halim fica de novo sem os carinhos da mulher, sem a questão sexual, né? E é o Halim que promete, então, trazer o Omar de volta. Vou trazer o Omar para casa, diz o Halim. Ou ele volta, ou some de vez com aquela mulher a Pau Mulato. Bom, o capítulo 6 aqui, reparem, né? Estava envelhecendo o Halim, uns setenta e tantos, quase oitenta. E o Nael conta, né, que o Halim era um cara mais generoso. A gente fica sabendo agora que o Halim, ele teve um duelo com tal de Agass. Agass e sua gangue de brutos, um ano depois do fim da Segunda Guerra. Não me é difícil lembrar a data, porque Domingas sempre me dizia, tu nasceste quando o Halim brigou em praça pública e a cidade todinha comentou. O que aconteceu? Esse Azaz aí, reparem que ele andava com uma gangue e ele era um vagabundo, né? E tudo mais, e acabou largando, tipo, alguns boatos ali sobre o Halim. Espalhou que Halim andava no maior chamego com as índias, a empregada dele, a Domingas e as da vizinhança, tá? E aí, claro, né, começa a correr boato e tudo mais. E o Halim é aquele papo todo, né? Quando o boato é sobre nós, normalmente somos o último a saber, né? E aí, quando ele fica sabendo, tá? Ele fica indignado, por isso que ele vai querer aqui pegar esse Azaz, né? Que o Azaz fosse sozinho de mãos limpas no domingo às três da tarde à Praça General Osório. Todo mundo soube. Então, reparem aqueles duelos ali, que tu sabe que é uma coisa que não é permitida, mas agora todo mundo tá esperando esse duelo, né? E o Azaz, esse aí vai antes. Chega lá e fica cantando vitória e tudo mais, né? Mas o Halim surge. Halim avançou alguns passos e não se intimidou com a navalha que tinha o Azaz. Halim tinha levado uma corrente de aço. E os dois brigam ali, dá muito sangue mesmo, né? Ambos ensanguentados, largaram os ferros e se atracaram até saciar a sede de vingança. Quem ganha basicamente esse duelo aí, né? É o Halim. E o que acontece com a Azaz depois de três anos, ó? A Azaz Manco morreu três anos depois esfaqueado no centro de uma arena menor. Então, sempre em duelo, né? Na verdade, tá? Bom, então esse arremedo, digamos, de Halim antigo, né? Que duelou, agora tá indo ali, né? Atrás do próprio filho do Omar, tá? E aí ele vai lá falar com esse Wickham, né? Esse contrabandista aí. E aí o que ele diz, né? Ó, o Omar viajara para os Estados Unidos. Só que, tipo, tá desaparecido, tá? E aí o Halim vai atrás de amigos. Ele vai lá, né? Pede um tal de Thanos também, né? Ajudar ele e tudo mais, né? Soube que o Wickham não era inglês e não se chamava Wickham. Era Francisco Keller ou o Chico Keller, tá? E aí eles vão atrás, né? E aí tudo mais. E chegam num cara chamado Adamor. Adamor, o perna de sapo, tá? E aí o que acontece, né? Esse pescador Adamor, a Zana consegue trazer ele, pagar para ele, tentar conseguir achar. Porque como ele é um pescador, passa por tudo quanto é bimboca ali e tudo mais, ele poderia ter alguma notícia. E aí o que diz o Adamor? Sim, madame Zana. Pois não, madame, vou atrás do seu menino, madame, né? E aí saiu, tipo, farejando todos os lugares ali. E qual é o detalhe? Onde é que o Omar estava morando? Morava num motor velho, barquinho de aluguel bem barato. Viviam de uma forma anfíbia, clandestinos. E, tipo, a uns 200 metros da casa. Todo mundo procurando longe. E o Omar vivendo com a palmo lato no barquinho velho, a 200 metros da própria casa ali, né? Da Zana e do Harim. E aí o Adamor, ele que achou o barquinho, tá? E aí, claro que o Omar tem que voltar agressivo, né? Não parava de xingar. Xingou minha mãe e Rânia, as vacas. Mas eu, Nael, não recuei. Me preparei, fechei as mãos com toda a força. Torcia para que ele me tocasse. Ele ia levar uma porretada na frente da mãe. Bom, e aí o Nael fica, né? Enfrentando ali o Omar. E o Omar baixa a guarda, tá? E a gente fica sabendo, né? Que quem achou exatamente o Omar foi esse Adamor, o perna de sapo, tá? E quem foi buscar foi a Zana. E aí a Zana se lembrando, ó. Soltem essa mulher. Deixem ela no barco, a palmo lato. Meu filho Omar vai sozinho para casa. E para desespero de Harim, o caçula Omar, quando voltou, foi mimado como nunca. E aí, o que acontece? Agora ele não está mais ali. Não está mais sendo o braço direito do Ickham e tudo mais, né? Então, o que acontece? Ele precisa de dinheiro. E fica pedindo dinheiro para a Rânia. E a Rânia, como ama o irmão, dava. Rânia se derretia sensual e manhosa. Nunca mais ousou-se entregar, entregar-se a mulher nenhuma, o Omar. Bom, aqui agora tem uma cena também de humilhação ali, né? Porque o Nael um dia estava na rua e ele ouve o Omar dizer para os amigos, ó, aquele ali é o filho da minha empregada. Todos riram e continuaram a andar. Nunca esqueci. Por que é uma humilhação aqui? Por quê? Porque se o Omar é o pai, não tem nem o que comentar. Agora, se é o tio, também é uma cena terrível, né? Porque a não aceitação, a humilhação de uma pessoa que é da família ali, mas que não é aceita como, tá? Porque não é visto ali como o meu sobrinho ou como o meu filho. É o filho da minha empregada. Bom, e aqui o Halim está conversando, né? Com o Nael, o Halim diz Eu não conheci nem pai nem mãe. Vim para o Brasil com o tio, o Fadel. Eu tinha uns 12 anos. Ele foi embora, desapareceu, me deixou sozinho num quarto de pensão do Oriente. E depois eu me agarrei na Zana. Bom, entramos no capítulo 7 aqui. Na primeira semana de janeiro de 1964, Antenor Laval passou em casa para conversar com Omar. Então, reparem, né? Esse professor aqui, o Antenor Laval, ele está tentando convencer ali o Omar a participar de uma leitura de poesia. Lembrando, né? Que o Omar, ele lia. O Omar ficava na rede, lia também, né? Estranhei que Laval não me tivesse convidado para participar da leitura de poesia. Porque o Nael gostava também, tá? Só que qual é o detalhe? Esse Antenor Laval, esse professor, é preso. Nós presenciamos sua prisão. Foi humilhado no centro da Praça das Acácias, esbofetado. Arrastado para um veículo do exército. Dois dias depois, soubemos que Antenor Laval estava morto. Reparem que agora a gente fica sabendo, né? Que começou o ano de 64 e é em 64 que explode a ditadura militar no Brasil. Então, aqui a gente vai ver, né? Que o Antenor Laval, preso, humilhado e depois morto. E qual é o detalhe? O Nael é quem fica com a pasta do professor que recolhe os poemas ali e quais são os boatos que circulavam sobre esse professor que fora militante vermelho. Ou seja, será que era do Partido Comunista? Dos mais afoitos, chefe dos chefes, com passagem por Moscou. O jovem advogado Laval vivia com uma moça do interior, líder e orador nato. Ele fora convocado para uma reunião secreta no Rio. Então, era um... Boatos, né? De que ele levou a amante e voltou a Manaus sozinho. Falou-se de traição e abandono. Então, o que diz o Nael? Apesar de todos os boatos correndo ali sobre ele, se ele abandonou a amante, se ele pertencia a esse mundo comunista aqui, dentro da época, o que está dizendo aí o Nael? Ele foi um mestre. Foi um mestre, tá? Bom, e quem é que voltou aqui sem muito alarde? E outra coisa, de novo, ele é um professor. Mais uma vez, a importância aqui dos professores na vida do Nael, tá? A gente tem aqui, exatamente, né? Antes, o professor Bolizal aparecendo ali, muito forte, né? Sendo uma pessoa que encaminha o Iacubi para tentar uma vida em São Paulo e se dar bem na matemática, tanto que o Iacubi vai virar engenheiro. Temos agora aqui, o Laval, que tinha essa familiaridade com o Omar, tá? E que fazia poesia também e tudo mais. E depois, lembrando, né? Eu já estou antecipando o Nael vira um professor. Então, a importância da poesia, da literatura, dos estudos, dos professores aqui nesse livro, tá? Bom, Iacubi voltou. Mas voltou assim na manha, sem muito alarde. Ele me deu um susto ao entrar de mansinho na casa, diz o Nael. E aí, o Iacubi agora, ele está ali em Manaus, está trabalhando, está calculando, ele era engenheiro, tá? E aí, o Nael conta, né? Sobre esse assassinato aí do Laval. Só que acontece, Halim me aconselhou a não mencionar o nome de Laval fora de casa. A questão aqui, né? Que a gente vê é da questão da ditadura, tá? Só que o Nael, claro, ele pensa muito no professor Laval e tudo mais. E quer saber o enterro, a missa, mas, tipo, o nome desse professor, Antenor Laval, vira um assunto proibido ali. Nos últimos dias que ficou em Manaus, tá? Nos últimos dias que ficou em Manaus, tá? Iacubi me visitou várias vezes. E aí, dá pro Nael alguns presentes e um é legal porque é uma caneta. Presente dos meus 18 anos. Foi um aniversário inesquecível. Estava ali com a minha mãe a Domingas, estava com o Halim, estava com o Iacubi. Repare que ele não cita nem a Rania, não cita nem a Zana, tá? O Omar estava, tipo, no quarto de cima, enfurecido, gritando, tá? Iacubi prometeu que em sua próxima visita atraria a esposa Lívia, tá? Só que o que diz o Iacubi? Só que eu não vou ficar aqui na casa. Aí eu vou pra um hotel e tudo mais, né? Eu não vou ficar aqui ouvindo o Omar surtando, tá? Bom, o Iacubi, então, volta pra São Paulo. Só que o Nael, agora, começa a ficar mais ousado, né? Ele quer saber mais da mãe. O que havia entre os dois? Minha mãe e Iacubi. Tive coragem de lhe perguntar se Iacubi era o meu pai. Só que o que faz a Domingas? Disfarça, muda de assunto. A morte do professor Antenor Laval foi para Omar e para mim um golpe. Uma amizade meio clandestina que havia, né? Entre Omar e o professor. E o Omar, agora, a gente entende porque ele está lá no quarto, recluso e tudo mais, porque ele está sentindo a morte do professor. Omar escreveu um manifesto contra os golpistas e o leu em voz alta. Reparem que o Omar, então, aqui, né? Indo também contra o sistema, nesse sentido. Só que agora o Omar, ele começa a ficar muito estranho. Ele vai saindo do quarto. Começa a ficar muito tempo ali no sol e tudo mais, né? Começa a ficar remexendo nas folhas. Fica um pouco estranho. Rânia me mandou um recado que eu, Nael, passasse na loja para ajudá-la a empilhar caixas de mercadorias no depósito. E aí o Nael vai lá, ajuda a tia a arrumar tudo. Ela, Rânia, estava exausta quando se curvou para abrir uma caixa de lençóis e os seios dela morenos e suados. E aí a Rânia fica naquela posição ali, o Nael só olhando. E não se escoivou do meu corpo, nem evitou meu abraço, meus afagos, os beijos que eu desejava fazia tanto tempo. E aí eles acabam, né? Enfim, ficando juntos ali e tudo mais, transando. E reparem que há uma relação aqui, tá? Há uma relação incestuosa. A gente sabe disso, né? Há uma relação incestuosa que está acontecendo entre o Nael e a Rânia, porque ele é filho de um dos gêmeos. Ela é tia dele. Bom, aí a Rânia começa a falar para o Nael que ela teve uma festa de 15 anos, só que a Rânia ia levar o namorado que ela amava. Só que a Zana, a mãe, ficou sabendo e cancelou a festa na última hora. Porque, reparem, a Zana conhecia o meu namorado, o homem que eu amava. Eu queria viver com ele, só que a minha mãe implicou. Ia fazer um escândalo se me visse com ele. O que que diz a Zana com tantos advogados e médicos interessados em ti, Rânia? E tu escolhes um pé rapado desse aí. E qual é o resultado disso tudo? A gente entende hoje por que a Rânia desprezou todos os homens. Ri, rasga as cartas, desprezei todos aqueles pretendentes. Aquele homem, por quem ela se apaixonou, diz o Nael, eu nunca soube quem era. Eu gostaria de ter passado muitos sábados ajudando a Rânia na loja, mas ela não me pediu mais. Ou seja, foi uma relação incestuosa, uma vez só. O Nael estava querendo mais, a Rânia cortou. Bom, e como é que estava o Omar? Reparem, está com o Rameme, o órgão sexual, ensopado de pus, disse Domingas. Por quê? Porque ele pegou doença, ele pegou gonorreia. E aí foi medicado e tudo mais, mas a Zana quer saber, tipo, com qual vagabunda tu te meteu e tudo mais. E aí o Omar não ia denunciar as putas, como diz o texto ali. E o Halim quer saber o que houve. E reparem que a Zana não vai dizer o que o filho mimado dela, pegou gonorreia. O que ela diz? Ah, o nosso filho está com enxaqueca. E aí, o que acontece? O Halim agora começa num processo de sair de casa, de demorar, de ter saudade do Iacub. Reparem, gostava da Lívia, o velho. E isso era um insulto, para a Zana. Porque a Zana odeia a Lívia. Porque acha que a Lívia é a responsável pelas cicatrizes no rosto do Iacub. E agora a gente tem a morte do Halim. O Halim estava ali, de braços cruzados, sentado no sofá cinzento. Na verdade, ele ficou um tempo, saía, voltava. E um dia ele chegou, na surgina, deitou, e aí ficou no sofá. Zana deu um passo na direção dele, perguntou-lhe por que dormia no sofá. Halim não respondeu. Estava quieto, como nunca calado, para sempre. Morre o Halim. Bom, entramos no capítulo 8 aqui. Uns dois meses antes da morte de Halim, Omar desapareceu. Trocou de pele várias vezes, virou bicho homem. Zana jamais contou a Halim, que tinha lido os gazais. Nem Galibe soube disso. Depois da morte de Halim, a casa começou a desmoronar. Bom, então aqui, tem uma cena legal, lembrando quando o poeta lá, o Abbas, tinha dado o gazel lá para o Halim declamar. O Halim, estava tímido, deixou na mesa, foi embora, e depois foi devolvido. A gente fica sabendo que a Zana tinha lido, e depois que devolveu. Só que reparem que depois da morte do Halim, ele era o grande eixo ali. A casa começou a desmoronar. Por quê? A Zana agora acaba repreendendo o Omar. O Omar está com o corpo cheio de ferida, está sujo e tudo mais, doente. O que ela diz? Chega de bancar o coitadinho. Agora tu não tens pai. Deves procurar um emprego. E aí a Rânia oferece emprego na loja, só que o Omar não quer. E, de novo, voltando à questão dele, e assim, sem culpa, ele regressou à noite manauara. Pedia que Rânia lhe desse dinheiro. E aí, enfim, o Omar não se ajeita, continua ainda ali, sem trabalhar, sugando o dinheiro da Rânia. E reparem como é que estava Manaus. Manaus está cheio de estrangeiros, mama, indianos, coreanos, chineses. E lembrando, qual é o pensamento da Zana? O que eu mais quero é paz entre os meus filhos, nem que seja por um dia. Só que o Omar não quer de jeito nenhum. O Omar diz o que ela quer? Paz entre os filhos? Nunca não existe paz nesse mundo. E o caçula entrou em casa, acompanhado por um homem, Hockirã, o visitante, era um indiano. Ele já tinha antecipado ali, se vocês olharem aqui, mama, Manaus está cheio de estrangeiros, indianos, coreanos, chineses. E agora, tem aí um indiano, que é o Hockirã, e que esse Hockirã, primeiro conquista a Zana, começa a frequentar a casa. E a Zana quer saber, tipo, tu está junto com o Omar, mas o que tu faz? Ele vivia em trânsito, construindo hotéis em vários continentes. ou seja, comprava terreno, construía, construía hotel. E aí, esse Hockirã diz que vai construir um hotel ali em Manaus, e o Omar está ajudando ele a achar um bom terreno, vai ganhar uma comissão e tudo mais. E a Zana já vê nisso uma grande oportunidade, do que? de unir os dois filhos. Porque ela já manda, então, uma carta para o Hockirã, dizendo, tem um tal de Hockirã, que está querendo construir um hotel, tu é engenheiro, tu pode trabalhar para ele, né? O seu grande sonho, era ver os filhos reconciliados, ela só pensava nisso, ela não era mãe de Caim e Abel. E depois, vem a resposta do Hockirã, tá? O Hockirã chega, e diz, olha, eu me interesso, me interesso sim, pelo serviço e tudo mais, de engenheiro, não tem problema nenhum, estou dentro. Agora, união, paz com meu irmão, de jeito nenhum. Lembra que ele tinha prometido vingança. E o que diz o Iacubi? Oxalá seja resolvido com civilidade, porque se houver violência, será uma cena bíblica. Só que qual é o detalhe? O Omar leu essa carta do Iacubi, e aí começa a rir, começa a zombar. O que o sabichão do Iacubi quer dizer com cena bíblica, hein, Rânia? O que é que o teu irmão entende de civilidade? Bom, e aqui a gente vê que essa questão toda de civilidade, a todo momento o Omar bate nessa tecla de civilidade contra o Iacubi. E aí o Omar realmente está ganhando agora uma grana, tá? Pelo terreno que ele conseguiu e tudo mais, Para o terreno bom, achou ali, né? Para o Roqueirã. Só que de novo, dinheiro entra, dinheiro sai, né? Torre em bebidas, mulheres e tudo mais, né? E não sai da cabeça dele o quê? Uma cena bíblica, não é? Então vamos ver se o sabichão conhece mesmo a Bíblia. E aí o Iacubi volta, de novo lembrando, ele não fica na família, ele aluga um hotel, tá? Vai lá, visita o cemitério do pai, o Halim, conversa com o Nael. O olhar dele não me intimidou, mas não sei se eram olhos de um pai. Olha a dúvida do Nael. O olhar do Iacubi não me intimidou, mas não sei se eram olhos de um pai. E o que que faz o Iacubi? O Iacubi aconselha o Nael, assim como o professor Bodislau tinha aconselhado o Iacubi. O que que o Iacubi aconselha o Nael? Tu não podes, Nael, passar a vida limpando o quintal e escrevendo cartas comerciais para a Rânia. Faz a tua vida. Bom, e agora a gente tem uma cena extremamente agressiva também. O Iacubi se deita na rede. E quem é que surge ali, raivoso, irado, dentro daquela ideia, cena bíblica, é o Omar. A mão direita fechada que nem um martelo vinha ao Omar, o olhar alucinado no rosto irado. Quando gritei, Omar deu um salto, ergueu a rede e começou a socar Iacubi no rosto, nas costas, no corpo todo. Eu, Nael, corri para cima do caçulo Omar tentando segurá-lo. Ele chutava e esmurrava o irmão Iacubi xingando de traidor e de covarde. Eu agarrei a mão de Omar. Ele conseguiu se livrar de mim. Percebeu que estava cercado por vários homens e foi se afastando devagar de olho na rede vermelha. Ainda ouvi correr até a sala e rasgar com folha as folhas do projeto do Iacubi. Rasgou todos os desenhos. Bom, aí levam o Iacubi para o hospital. Resultado, fratura, hematoma, dentes quebrados. E o que vai fazer o Iacubi? Iacubi pediu a Domingas que calasse o bico, que inventasse, que dissesse a Zana, o teu filho teve de viajar às pressas para São Paulo. Mas por que? Zana repetia a pergunta. Ela perguntava por Iacubi, mas buscava Omar. E de novo, para a Zana, de quem é a culpa? Do Iacubi. Ah, o Omar perdeu a cabeça, foi traído pelo irmão, fez tudo escondido, ignorou o meu caçula. ou seja, reparem, né? Omar, Omar, fez a cicatriz no rosto de Iacubi. De quem foi a culpa? Alívio. Omar bateu no professor de matemática. De quem foi a culpa? O professor de matemática. Omar agrediu violentamente Iacubi. De quem a culpa? Iacubi. Então, reparem, né? Que a Zana, ela protege de uma forma excessiva, excessiva, tá? Bom, mas qual é o detalhe aqui? Vamos lembrar, né? O Iacubi fez todos os projetos para o Roquirã, só que quem rasgou tudo, 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 foi o Omar. E aí, esse Roquirã foi lá falar com a Rânia, tipo, ó, eu quero tanto, porque senão eu vou processar vocês. Eu quero tanto. Ameaçou-a com o processo. Rânia pediu um prazo. Bom, entramos no capítulo 9 aqui, tá? E agora é uma cena bem legal, por quê? Porque a Dominga sai com o Nael, e ela começa a se abrir, conta coisas do tempo do nascimento do filho. Ó, repare o que diz a Dominga, quando tu nasceste, Nael, seu Halim me ajudou, não quis me tirar da casa, me prometeu que tu ias estudar, tu eras neto dele, tá? E agora, reparem, que é um trecho que causa muita polêmica aqui, em todos os leitores, depois até no final eu vou falar um pouquinho, tá? Ele, ó, ele, Halim foi ao teu batismo, só ele me acompanhou, e ainda me pediu para escolher o teu nome, Nael. Reparem que só no final, aqui no capítulo 9, que a gente fica sabendo o nome do narrador, que é Nael. Ele me disse o nome do pai dele. Murmurou que gostava tanto, de Iacubi. Omar ficava encilmado, quando nos via os dois juntos no quarto, logo que o irmão voltou do Líbano. Bom, reparem o que que a Domingas diz para o Nael, para o filho. Gostava tanto de Iacubi. Só que o Omar ficava encilmado, quando via Domingas e Iacubi, juntos no quarto. Então, o que que a gente fica aqui, a partir de agora, né? Pensando. Bom, Iacubi e Domingas no quarto. Omar fica com ciúme. Será que Iacubi e Domingas transaram? A gente vai depender que sim, transaram. Tá? Reparem que a Domingas está se abrindo ali para o filho. Tá? E ela diz, com o Omar eu não queria. Com o Omar eu não queria. Ou seja, com o Omar eu não queria. O que nós depreendemos, fazemos inferência que com o Iacubi ela queria. Uma noite, ele, Omar, entrou no meu quarto, bêbado, abrutalhado. Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu perdão. Então, agora a gente tem uma revelação aqui, tá? Que a Domingas, ela foi estuprada, violentada pelo Omar. E aí, a gente pode pensar, quem é o pai agora? Tá? Porque que a gente fica inferindo, né? Os dois transaram com ela. Certo? Quem é o pai do Nael? Tá? Essa é a grande dúvida que fica aqui no livro. Depois eu vou contar no final que eu acho uma coisa pessoal. Certo? Claro que a gente tem o próprio Milton Ratum em entrevistas dizendo, né? Antes de eu escrever o livro, eu já tinha essa questão de que ia haver uma ambiguidade de quem era o pai. Então, pra quem vai fazer vestibular, já fiquem sabendo. A gente vai ficar em dúvida quem é o pai. Tá? Nunca me pediu perdão. E reparem essa cena. Omar estuprou e nunca me pediu perdão. Não violentou sexualmente. Nunca me pediu perdão. Tá? Então, reparem, né? Que a Domingas aqui fica triste, né? Com essa questão toda, tá? E logo depois a gente fica sabendo o quê? Que a Domingas vai acabar morrendo. Tá? Balancei a rede. Minha mãe não se mexeu. Comecei a chorar. Tá? Só que o Nael acaba nos revelando agora. Minha mãe guardou até o fim aquelas palavras. Mas não morreu com o segredo que tanto me exasperava. Eu olhava o rosto da minha mãe e me lembrava da brutalidade do caçula. Ou seja, o que a gente vai depender aqui, tá? Vou fazer a interpretação dos críticos à interpretação do Milton Ratum. Certo? A Domingas revela pro Nael quem é o pai. Ela revelou. Só que o Nael não nos revela. Mas não morreu o Domingas com o segredo que tanto me exasperava. E aí, um segredo que também mexe com essa questão. Reparem, eu olhava o rosto de minha mãe e me lembrava da brutalidade do caçula. Tá? Bom, feito isso, a Domingas então vai ser enterrada a partir de agora no jazigo da família. Ela é enterrada inclusive do lado do Halim ali. Bom, vamos aqui pro capítulo 10. A casa foi se esvaziando. Rânia comprar um bangalô. Lembrem, depois da morte do Halim a casa começa a se despedaçar de certo modo. Só que o seguinte, a Rânia comprou um bangalô talvez já prevendo aquela questão do processo do Hockirã, problemas futuros, certo? Menor também, né? Porque a casa era grande pra uma família que tá se despedaçando ali. Só que a Zana não quer sair de casa de jeito nenhum. Foi nessa época que Zana levou a primeira queda e teve que engessar o braço e a clavícula esquerda. Tá? E o Omar tá sumido, né? E a Rânia tá toda medrosa com esse processo do Hockirã porque pra pagar vão ter que vender a casa. E como é que tava a casa agora? Agora eu, Nael e Zana estávamos sozinhos porque o Omar tá sumido, o Halim morreu, o Domingas morreu, o Rânia tá vivendo a vida dela, tá? E aos poucos, Zana me contou coisas que talvez poucos soubessem. O nome dela de batismo em Bíblos era Zena, não Zana. E aí ela começa a dizer assim, quando tu nasceste, Nael? Eu perguntei, e agora? Nós vamos aturar mais um filho de ninguém? Halim se aborreceu, disse que tu eras alguém, filho da casa. Bom, e aí, o Hockirã, reparem que quem mais protege aqui é o Halim, né? O Hockirã aqui vai fazer uma proposta pra Rânia, a dívida dos dois irmãos em troca da casa de Zana. Seu irmão engenheiro, o Yacub está plenamente de acordo, tá? Ou seja, reparem, né? A dívida dos dois em troca da casa de Zana e o Omar já não teria nem onde morar agora, né? Bom, aceita, não há o que fazer, a Zana, então, vende a casa pra pagar essa dívida pro Hockirã pra não ter processo, Zana passa a viver no Bangalô da Rânia, tá? Só que qual é o detalhe? Nesse acordo, o Nael continua a ter o quartinho dele, tá? Ou seja, né? Deixaram ali um projeto pra ele, ele no quintal, um quartinho pro Nael, como se fosse a herança dele, né? Depois eu soube da hemorragia interna de Zana e ainda visitei numa clínica no bairro de Rânia. A Zana, antes de morrer, ainda conseguiu balbuciar Nael, querido. Bom, entramos no episódio capítulo 11, tá? Ela, Zana, morreu quando o filho caçula estava foragido, tá? Foragido da polícia aqui, né? Bom, o que aconteceu? O Hockirã tomou a casa da Zana, tá? Fiz toda uma reforma e na noite da inauguração da casa Hockirã um carnaval de quinquiriarias importadas ali. Então, muita gente, né? Já estava chegando em Manaus ali, gente importante vinda de Brasília também pra comprar ali. Manaus crescia muito e no projeto da reforma o arquiteto deixou uma passagem lateral, ou seja, tua herança murmurou Rânia, ou seja, o quartinho do Nael. Soube depois que a Cúbia que quis assim, quis facilitar minha vida como quis arruinar a vida do irmão Omar. Lembra, né? Que o Iacubi tá pra vingança. Então, a gente fica sabendo também de uma notícia terrível, né? Que o Iacubi, quando tinha ido pro hospital depois que o Omar bateu nele, o Omar tentou invadir o hospital e bater também de novo, ó. Iacubi gritou ao ver o Omar na enfermaria, o caçula foi expulso do hospital. Enquanto isso, o que que tá acontecendo aqui é que a Rânia é que tá sofrendo, ela tá pagando, pagando, pagando pra muita gente, pra tentar livrar o Omar de várias questões ali, ó. Rânia subornou policiais e delegados que deixasse o Omar em paz livre. Rânia logo percebeu que o irmão em São Paulo, Iacubi, atacava do outro lado, contratava advogados e coordenava a perseguição ao Omar. Iacubi esperou a mãe morrer pra pôr em jogo, né, a vingança, tá? E agora o Omar tá ali, que nem um louco fugindo da justiça, cheio de dívidas, né? Agora o Omar era procurado por vários delitos. Ela sabia, tinha que poupar dinheiro para o que viria depois. Bom, capítulo 12, o último, né? Alguns anos depois, num dos primeiros dias de abril, um lance do acaso uniu o destino de Laval ao destino de Omar. Bom, qual é o detalhe aqui, né? A Rânia tava como uma louca atrás do Omar e a Rânia viu o Omar. O avistou na praça das Acácias. Como é que tava o Omar? Magro, meio amarelão, barba, arranhões, a testa avolumada por calombos. Só que Rânia não teve tempo de se aproximar dele, ouviu estampidos e o pessoas correrem, porque tão caçando o Omar. E o Omar tá reagindo ali, né? Deu uma risada na cara dos meganhas. A coronhada que levou no rosto antecipou entrada no inferno. Caiu de costas e foi puxado e arrastado até a viatura. E aí a Rânia tenta ajudar o Omar e tudo mais, mas era expulsa, né? Então ela soube que o irmão, o Omar, passaram uns dias encarcerado no comando militar e eu intuí que a sua amizade com o Laval era uma forma de condenação política. Ou seja, também tem uma perseguição política aqui, porque viam também o Omar como um subversivo por estar junto lá com o antenor Laval, né? Omar foi condenado a dois anos e sete meses de prisão. Bom, e aí a Rânia está muito indignada, está com o Iacube, chamando o Iacube de traidor, de perseguidor do irmão, né? ameaçou o Rânia a desprezar Iacube para sempre, caso ele não renunciasse à perseguição de Omar. Só que o Iacube não está nem aí, né? Não responde e tal. E aí é a época em que o Nael decide se afastar da Rânia. Foi nessa época que eu me afastei de Rânia. Omar deixou o presídio um pouco antes de cumprir a pena, saiu à custa dos níqueis do dinheiro acumulado por Rânia. Omar se esquivava, fugia da irmã e de todos os vizinhos, né? E aí é a cena em que o Iacube começa a estreitar a relação com o Nael, manda cartas para ele, né? Enfim, quando ia visitar em São Paulo, o Iacube queria saber e por mais de 20 anos eu adiei a visita. E aí o que diz o Nael? Hoje penso, sou e não sou filho de Iacube e talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida. O que Rânia havia desejado com tanto ardor, os dois irmãos realizaram, nenhum teve filhos. Forte essa frase, né? Nenhum teve filhos porque por mais que saibamos, né? Que um dos dois seja o pai do Nael, nem Omar nem Iacube foram pais. De verdade ali, né? Talvez também por eles terem essa dúvida, também fica isso aí no ar, né? Bom, aí o Omar saiu do presídio e aí o Nael diz que foi o último encontro entre eles, certo? e agora uma revelação, a gente fica sabendo que o Nael virou professor, eu já tinha antecipado para vocês, né? Eu acabaram de dar minha primeira aula no liceu onde havia estudado, ele virou professor, ele está dando aula no galinheiro dos vândalos lá. Entrei no meu quarto, ou seja, onde dava aulas também o professor Antenor Laval. Entrei no meu quarto, eu tinha começado a reunir pela primeira vez os escritos de Antenor Laval e anotar as minhas conversas com o Halim. reparem aqui então já tem esse traço metalinguístico aqui, por quê? Porque está tendo ali a questão de tentar compilar os escritos de Antenor Laval, as poesias e tudo mais e também já está fazendo aqui a sua pesquisa de campo, anotando as conversas com o Halim, tá? Bom, e aqui no final do livro a gente vê então que o Omar ele vai até o quarto do Nael, o Omar começa a olhar ali e vê que está tudo mudado porque agora é a casa Roquirã, não tem mais o alpendre, não tem mais a rede onde ele ficava e o que, como é que termina o livro? Um muro alto e sólido separava o meu canto, o meu quartinho, quartinho do Nael, né, da casa Roquirã. Ele, o Omar, ousou e veio avançando os pés descalços no aguassal. Ele me encarou. Eu esperei. E o que que o Nael espera? Queria que ele, o Omar, confessasse a desonra, a humilhação. Uma palavra bastava uma só, o perdão, ou seja, o perdão de ter estuprado minha mãe. Omar titubiou, olhou para mim, emudecido, depois secou lentamente, deu as costas e foi embora, ou seja, covarde até o final. Iacubi se vingou, porque o irmão foi perseguido, foi preso e tudo mais, né? Nael não recebeu o perdão, tá? E lembrar, né, que esse romance cita lá em 1914, se estende até aqui metade dos anos 60, vocês viram, né, traz referências à Segunda Guerra Mundial, inauguração de Brasília, ditadura no Brasil, tá? Crescimento de Manaus e tudo mais. Bom, aqui já terminou a videoaula, certo? Já terminou. Ok? Mas eu quero aqui postar uma curiosidade. quanto à paternidade do Nael, tá? Claro que os grandes estudos mostram que essa paternidade aqui é levada até o fim como uma ambiguidade. Não há certeza de quem é o pai. Até o próprio Milton Ratum, o autor, disse em entrevistas que antes de escrever, ele já tinha em mente essa ideia de ambiguidade, tá? Então, assim, ó, vamos fazer vestibular questão ambiguidade. o Nael sabe quem é que é o pai, mas não nos contou. Ok? Ok. Agora eu vou dizer aqui a minha impressão, porque eu vou fazer aqui a minha impressão de quando eu li pela primeira vez e já faz, ó, mais de 20 anos, tá? E eu não tinha lido nenhum resumo, eu tinha lido o livro por prazer, não por obrigação de vestibular, nada disso, eu tinha lido o livro por prazer. E eu me lembro que na minha primeira leitura eu não tinha dúvida nenhuma, o pai era o Omar. E por que que eu digo isso? Porque eu vou colocar aqui uns trechos, só porque eu me lembrei disso na minha primeira leitura antiga, né? Repare, Iacube é o meu pai, mas também pode ser o caçula. Ele me provoca, se entrega com o olhar. Aqui, claro, que a gente tem uma dúvida, né? O que havia entre os dois, Iacube e Domingas? Tive coragem de lhe perguntar se Iacube era o meu pai. E aí eu me pergunto, se o Iacube fosse o pai realmente, e aqui o que eu acho que temos que fazer as inferências, né? Se fosse o Iacube o pai, do jeito que o Iacube é, ele não assumiria? Na minha opinião, ele assumiria, com toda certeza, né? Porque o Iacube foi independente, se casou escondido, peitou os pais, peitou o irmão, pôs o projeto de vingança, né? E se fosse o pai, por que que ele não assumiria? Isso me deixa, assim, né? Meio mal no livro, tá? Omar ficava enciumado quando via os dois juntos, logo que o irmão voltou do Líbano. Então, aqui a gente pode supor que poderia estar havendo uma relação sexual entre Iacube e Domingas, mas também pode não ter sido. Com Omar eu não queria. Ou seja, quando ela diz com Omar eu não queria sexo, eu queria com o Iacube, reparem que ela diz que ela queria, mas também pode levar uma conclusão de que não houve nada, ela queria, certo? Era um desejo apenas. Agora, o que a gente tem de verdade? Uma noite, Omar entrou no meu quarto, bêbado, abrutalhado, me agarrou com força de homem, nunca me pediu perdão. Então, aqui a gente tem a certeza da brutalidade, do estupro, do sexo à força do Omar. Então, aqui é uma certeza de que houve sexo. E essa frase aqui, reparem, guardou até o fim aquelas palavras, aquelas palavras. A cena do Omar, mas não morreu com o segredo que tanto me exasperava. Ou seja, qual o segredo? Que foi estuprada pelo Omar. E aí, o que diz o Nael? Eu olhava o rosto de minha mãe e me lembrava da brutalidade do caçula. Então, para mim, isso aqui era muito óbvio na minha primeira leitura, de que o Omar era o pai. Tá? Para mim não tinha ambiguidade. Ele me encarou, eu esperei, queria que ele confessasse a desonra, a humilhação, uma palavra só, bastava, o perdão. Só que o Omar titubeou, olhou para mim, emudecido, depois recuou lentamente, deu as costas e foi embora. Como a Domingas diz ali que o Omar nunca pediu perdão, agora que ela estava morta, o que o Nael fica esperando ali? Que o Omar pedisse perdão, mas não acontece. Então, eu trago aqui essa curiosidade sobre uma leitura minha antiga. Se vocês quiserem comentar, também fiquem à vontade. Mas, de novo, para os vestibulares, essa questão toda da ambiguidade, o próprio Milton Ratum fala sobre isso. e também na minha cabeça fica aquela questão assim, cicatriz feita pelo Omar, a culpa de quem é? A culpa de quem é? É a Lívia, não quero contato. O que mais? Omar briga com... enfim, destrói ali o Iacubi, mas a culpa é do Iacubi que o provocou, certo? Então, tudo era assim. Então, também porque não poderia uma interpretação, né? Omar estuprou Domingas. A culpa é da Domingas, que provocou, dentro daquele zelo excessivo da mãe. Então, é isso só que eu faço, um acréscimo de uma leitura minha antiga, antiga, que para mim, na primeira leitura que eu tinha lido por prazer e não por obrigação de vestibular, nada disso aí, uma análise, para mim não tinha dúvida. O Omar era exatamente o pai e a Domingas tinha revelado isso, certo? Mas, depois, a gente vai lendo as críticas, o próprio Milton Ratum e tudo mais e a questão toda da ambiguidade, certo? Grande abraço, se inscrevam no canal, quiserem comentar aí, fiquem à vontade. e se inscrevam no canal, e se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, na próxima,